Profissionais de saúde foram afastados das atividades de combate à covid-19 aqui em Porto Velho. Seis tiveram a doença confirmada e 20 seguem em observação porque estão com sintomas. Três festas e mais de uma dezena de pessoas infectadas ou com sintomas do coronavírus. E este é um saldo preliminar, já que mais pessoas podem estar contaminadas no estado de Rondônia por terem participado desses eventos ou tido contato com alguém que esteve lá. Desta vez o alvo foram os profissionais da saúde. Seis foram confirmados com a covid-19 e 20 estão em observação com sintomas da doença. Nós estamos com seis servidores da saúde afastados que tiveram contato com uma pessoa que estava na festa. Seis servidores que deveriam estar no fronte de batalha estão confirmados. E mais 20 servidores, mais 20, são 26 no total, afastados do fronte de batalha por causa de uma festa, de uma coronavírus. Isso deixa a gente revoltado porque são pessoas extremamente importantes para a saúde nesse momento. Em qualquer momento, mas especialmente agora na pandemia, estão afastados. E pode ser que tenham mais, que tiveram contato com esses que talvez terão que ser afastados daqui a pouco. Seis já estão confirmados. E 20 com sintomas, aguardando exames que devem se confirmar nos próximos dias. Ainda segundo o secretário, a situação é preocupante. E não se sabe ao certo o que teremos nos próximos dias. Então a gente não tem a mínima noção de quantas e quantas pessoas vão ser contaminadas por causa desses eventos. Nós não sabemos quantas e quantas pessoas vão ficar graves por causa desses eventos. Nós não temos noção de quantas pessoas vão precisar de ventiladores, de leis de UTI e que vão morrer por causa, com a origem lá nesses eventos. A gente fica muito triste, muito chateado. Durante a coletiva, o diretor do Hospital João Paulo II, Amaury Júnior, comentou o afastamento desses profissionais que estavam na linha de frente dos atendimentos. Um desfalque grande no combate ao coronavírus em Rondônia. A nossa mão de obra já é escassa, entendeu? Fazemos um serviço extremamente especializado, o principal pronto-socorro de todo o nosso estado. Então é um momento que a população tem o envolvimento, tem a ciência e a responsabilidade dos nossos atos. Manter o isolamento social e a consciência de não entrar em fechas irresponsáveis e criminosas nesse momento.